Música Música É uma pessoa despudorada, é da social, adoro uma sacanagem, e está sempre com um sorriso no rosto. Eu acho que esse beijo poderia ser mais aqui para botar umas pilastas para as crianças não verem o que vocês vão fazer. Mas eu não estou mais preocupada. Ah! Demais! Demais, Demais! Isso aqui é de uma pessoa encantada. Vivo com a cabeça no fundo da lua. Porque você só pensa em uma erótica. Aaaaaaaah! A gente quer poesias de línguas, tá? Beijo de língua, gente! Beijo de língua! Seriedade Espaço chão que expõe O anoitecer, menina dos passos Disciranda Dança sua música Afro na raiz da essência Mãe e mulher na subversão de ser Livre no libertário horizonte de vida farta Abraça o mundo que é teu Beija a vida na boca É uma etapa alhaçada O primeiro dia de aula Eu acho que estava Eu achei que todo mundo conhecia Estava diluída E a medida que as aulas iam passando Eu fui descobrindo Um universo de pessoa Algumas pessoas que eu já conhecia Eu não conhecia E aí Eu fui me encantando E aí entrando Fazendo amizade Eu entrei no face dessa pessoa E descobri uma criatura linda Que infunde Vida, arte e profissão de uma forma incrível É mais que ofício Carreira e profissão Porque confere sentido à existência E que me inspira é a vida E suas múltiplas alegrias e aflições A fé, a dúvida, a rotina maravilhosa e o cotidiano Oi, Anny 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 O livro que dá para escrever ali, hein É de língua O meu amigo Cúcuta é uma pessoa que tem uma voz potente E eu admiro pessoas com voz potente Que chegam falando e todo mundo olha Todo mundo observa E além de ter uma voz potente É uma pessoa que tem presença também Tem uma presença firme E além de ter uma voz potente Presença firme É uma pessoa extremamente estrobede Chega E no grupo do WhatsApp É sempre identificado por uma cobrinha Beita, beita, beita Calma o beijo na coca Essa pessoa Eu não conhecia E depois Com o tempo Por que essa pessoa é muito estrodiosa? E safada E safada Depois a pessoa apresentou uma pesquisa Que eu toquei amarrada E depois Eu vi que essa pessoa não vale nada Beija 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 Que é uma pessoa Bela Mas não é a Isa É uma outra bela Que tem um sorriso Encantador E que uma pessoa dessa Só pode realmente inspirar A florar em identidades Das pessoas É O meu amigo oculto É uma pessoa Que eu conheci esse ano Na verdade Dizendo um pouco pra todos Eu cheguei num grupo Onde muitos se conheciam E eu tive talvez Um pouco de dificuldade De me enturmar Enfim Eu sou meio fechadão Assim até Descobrirem um caminho Beija Beija Aproveita isso Esprega Esprega Eu sou muito ruim com palavras Assim Eu não sei escrever poesia Ela fez uma roca É uma pessoa que eu conheci esse ano Muito bem E não parece Parece que a gente já se conhecia Sim Ai, tá bela Tem a ver com as nossas aulas E as nossas vivências Pelas luz da cidade Bela É nossa missão O meu amigo oculto Ela é minha distância Ela é uma pessoa Com fome Uma pessoa Com fome Com todos Lindo O mar já saiu Meu presente Foi pensando Nessa rua Ela é uma pessoa Com sorriso É com brilho nos olhos Minha vida Coisa que acontece Quando há entrega Faltado Entrega Nunca só Sempre acompanha o seu risco Mais pronta Mais sincera Mais negativo Não há De estar junto A trabalhar Tudo certo Lema Faca-molado Existe o brilho nos olhos Quando tem amor E presença Amor E insistência Amor E propósito Amor E persistência Porque tem amor Cantando todos os brilhos Aqui vem Paranel Minha Amor Abrei Justo Sorriso Abrei 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 Mas o que tem Eu tentei me ligar De alguma maneira O tema da pesquisa O tema da pesquisa Para ela É um tema Que é muito importante Para o mundo Rapaz 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 Apichações Desenhos E cores diversas E também palavras perversas E no meio de tantas ervas Pequenos versos Com palavras belas Indicavam haver um poeta Alguém que gostava de estética Alguém que amava a terra Rapaz 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 Então essa tocha é muito engraçada Por favor A figura Quando ela chega Todo mundo para E olha E vê ela chegar Rapaz 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 E o marido dela é lindo Rapaz Rapaz Só eu Rapaz 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 Aplausos Agora vou cuidar dela Obrigado. Obrigado.